O prefeito de Curupá, João Carlos Gotardi, o prefeito que representa esse multirão aí com 600 consultas oftalmológicas? Representa melhorias na área da saúde, desde o começo do ano nós começamos a trabalhar e com o intuito de melhorar a nossa área da saúde no município de Curupá. Nós tínhamos aí uma fila de quase 4 mil pessoas em todas as áreas da área da saúde. Pediatria, agora nós já temos consulta para as nossas crianças no município de Curupá, triplicamos o número de consultas. Cardiologia, nós conseguimos zerar uma fila que estava em quase 300 pessoas. E agora a oftalmologia, nós estamos com quase 900 pessoas esperando uma consulta. E agora nesse multirão aí de 10 dias, atendendo em média 75 pessoas, nós vamos também conseguir zerar essa demanda. Então essa é a nossa visão e nós temos o compromisso do ano que vem de continuar melhorando a área da saúde. Mas eu acredito que nesse primeiro ano nós conseguimos já dar uma boa melhorada nessa área. E esse era o nosso compromisso principal, melhorarmos a saúde e a educação do povo curupense. Semana que vem o senhor está em Brasília, fazer o que? Eu vou estar indo a Brasília, nós temos vários projetos em todos os ministérios, projetos de todas as nossas secretarias que nós já encaminhamos para lá. E também eu vou aproveitar a oportunidade para estar conversando com os deputados catarinenses e senadores. Nós temos lá 16 deputados federais e 3 senadores, aonde que a gente tem que estar indo reivindicar recursos de emendas parlamentares para o município de Curupá. Essas ações que nós estamos fazendo na área da saúde são recursos da frente parlamentar catarinense, que veio para o município de Curupá através da reivindicação nossa, juntamente com o nosso secretário Irineu Passo. E é isso que nós vamos fazer, reivindicar recursos já para o próximo ano de 2018, para nós continuarmos a melhorar a situação e a vida do povo para o país. No final de ano sempre tem gasto extra com folha de pagamento, décimo terceiro, férias. Falando francamente, prefeitura Carlos Doutardi, a prefeitura tem dinheiro para pagar tudo isso? Nós temos, nós já pagamos a metade do décimo terceiro, já na metade do ano, mesmo com a municipalização de São José, aonde que nós tivemos que tirar recursos de todas as secretarias para conseguirmos manter a escola São José, que o dinheiro entrou agora só no mês de outubro, mesmo assim as nossas contas estão em dias, com economia, com enxugamento em todas as áreas e com a capacidade de todos os nossos secretários de gerenciar cada qual a sua secretaria. Então nós temos recursos para pagarmos a folha, para pagarmos a segunda parcela do décimo terceiro e também para darmos férias aos nossos funcionários aí, que é justo, né, final de ano, todos entrarem de férias para que voltar aí no ano 2018 com todo o vapor e com toda a vontade de trabalhar e continuar melhorando em todas as áreas e em todas as secretarias do município de Coropá.